Então vamos lá galera, tira o pé do chão e solta o grito preso na garganta, vem aí Léo, Lendo e o Forró Três Desejos! 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 Me dá uma chance Só pra te dizer Boa noite, Floresta! Mulheres solteiras, cantem comigo que eu quero ouvir! Lembra da primeira vez Quero ouvir! Foi como um sonho Sonho de amor Lembra daquela canção Meu coração! Tá lindo demais! Foi sem você O que vou fazer Se a cada braço Fazer o coração doer Confessa, vai! Eu te confesso Não dá, não dá mais pra viver sem ter você Nem diz o que é que eu faço Nem diz o que é que eu faço Quero ouvir você cantar, eu quero ouvir Sem o nosso amor Se o nosso amor Tá lindo demais! Já tô vivendo e marcando no afrinha com outra pessoa Pra te esquecer Pra não sofrer Eu vou tentar me segurar Eu vou tentar me segurar pra ver de conta que eu tô numa boa Mas, mas tenho Mas, mas tenho Oh, floresta! Você já não me ama Eu tenho que aceitar Mas tenho, e aí, que lembrar Você já não me ama Batendo na palma e a floresta Batendo na palma e vem Vai! Vai! Jeová e Cédez Que não é a rua do túnel Meu amigo Júlio Cédez Meu parceiro era o Bilquinho Galera que nos trouxe um abraço Lembra daquela canção Meu coração Foi sem você O que vou fazer Se a cada braço Fazer o coração do meu Não dá Não dá mais pra viver Sem ter você Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Mulheres solteiras e malas comigo Assim, vai! Se o nosso amor Se o nosso amor Se a cada Já tô vivendo e marcando no frio Com outra pessoa E aí? Pra te esquecer Pra te esquecer Pra não sofrer E aí, ó Eu vou tentar me segurar Fazer de conta que eu tô no voar E assim, vai! Se o nosso amor Se o nosso amor Se acabou Já tô vivendo e marcando no frio Com outra pessoa Pra te esquecer Pra não sofrer Eu vou tentar me segurar Fazer de conta que eu tô no voar Mas tenho que lembrar Quero bem, vai! Você já não me ama Eu tenho que aceitar Mas tenho que lembrar Quero bem, vai! Você já não me ama Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar Perdoe a minha Estou partindo agora Onde eu vou Você não pode ir Não chegou a sua hora Seja forte, tente Resistir Não dá pra tomar Três vezes Já não pode me tocar Você tem que seguir Você tem que seguir Sem mim E pra esquecer da gente Olhar pra frente Só é solteira Só tanta paz do coração Quero ouvir Quis Guardinho Jogue fora o resto Pra dançar Pra mais de mim Contigo as coisas Volta uma rotina normal Só uma coisa Nunca mais vai mudar E não é uma vez Alô, menino! Vem, vem! Léo e Léo Chega lá, Brasília Bate na palminha Bate na palminha Ei, 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 ei Tá bonitinho Você tem que seguir Você tem que seguir Seu caminho Sem mim E não esquecer da gente Olhar pra frente O conselho Só é solteira Agora Guardinho Jogue fora o resto Pra dançar Pra mais de mim Com o tempo as coisas Volta uma rotina normal Só uma coisa Nunca mais Vai mudar Toma uma vez Vou fazer uma promessa Um dia Volta te encontrar Toma meu Bate um segundo E dá de dizer Ele vai te amar E PS Não esqueça De seguir O que eu pedi Bate uma foto Tu é solteiro Bora menina Joga a mão pra cima Bate na palminha Bate na palminha E Oh 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 Olha o grito das mulheres Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Você mentiu pra mim Quando me disse Que era eu A próxima pessoa Entra no seu coração Foi um junto a cores Você me ofereceu Mas eu que imaginei Que suas palavras Fossem vão Se liga pra você Que nem a gente O que eu quero Quer ouvir Perguntando pra mim O que eu quero Com você Desligo muito Triste Sem ao menos Entender Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir a voz de vocês Meu coração Meu coração Só Eu preciso ouvir a voz de vocês 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 Não bate a voz de vocês Eu preciso ouvir a voz de vocês Eu preciso ouvir a voz de vocês Não bate a voz Não bate a voz Não tem que eu estou Perdido uma vez Uma coisa de amor Perdido ao menos Uma coisa Giovanni C10 Gravando tudo De amor Tem muito mais Alaléozinho das meninas Quero ouvir, velho Ninguém consegue parar O pensamento Vem no entorno Quero ouvir vocês Jéssica, eu quero abrir isso Bora E é por isso, amor Que de vez em quando Rola Tá bonito demais Quero ouvir, vai E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Hora, lugar e bem Brincar de você E me traz por você E me traz por você Parece um moleque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola! Rola um flashback Amor que de vez em quando Amor que de vez em quando Reviver de você Reviver de você Reviver de novo E é por isso, amor E é por isso, amor Rola um flashback E é por isso, amor E é por isso, amor E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor E é por isso, amor E é por isso, amor Rola um flashback E é por isso, amor E é por isso, amor E é por isso, amor Rola um flashback Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô me ligando Pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dá no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô me ligando Pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dá no mundo Eu só quero você Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso Que no fundo eu duvidei Tive medo Em segredo Guardei os sentimentos E me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo De onde vem Eu tô apaixonado Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dá no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô me ligando Pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dá no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô me ligando Pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dá no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Tô contando tudo Não tô me ligando Pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dá no mundo Eu só quero você Boa, gostei, para a sua Alô, meu presidente, Thiago Pereira Giovanni C10 Estourado Sempre quando chega a noite e estrelas Vem iluminar e me fazem sonhar Imaginar você aqui Preciso, preciso de você Só pra me guiar Misericórdia não se esconda hoje Eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constenação Nosso coração Mulheres solteras de florão, vocês cantem comigo Minhas estrelas Estrela Sempre quando chega a noite e estrelas Vem iluminar e me fazem sonhar Imaginar você aqui Preciso 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 de você Só Misericórdia não se esconda hoje Não se esconda hoje Estrela Estrela Quero 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 te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mas eu me vi Não 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 me deixe aqui no chão Ei Estrela Por favor Escuta O que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mas eu me vi Não 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 me deixe aqui no chão Minhas estrelas Estrela Do meu coração Ei Do meu coração Do meu coração Vai Para mais um Mais um Que é sucesso Meu amigo Eduardo Blonde Traduções Ei 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 Vai Giovanni C10 Vai pra tudo Daqui a pouquinho vai no palco Deixa eu parar É ele Eu não consigo entender Porque Eu pensava de você E você de mim Ai Gente já não é mais Aquela mesma A cate ou moça que eu sempre quis Mulheres solteiras cantando Você mudou Estou cansado de te explicar Quero ouvir Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito não Mais uma vez, quero ouvir, vai Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito não Eu não consigo entender por quê Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gata e moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito não Mais uma vez Ah, não tem jeito não Eu quero ser pra você A alegria de não chegar Sua base A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua e a lua e o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Traços abertos ao te envolver Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de não chegar Para trazer todo o meu amor Para trazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que vão demais e mais e mais Eu quero ser pra você Eu quero ser ao teu lado Enquanto o indesperado Arrepende o teu som Eu quero ser sua base A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua e a iluminação Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Traços abertos a te envolver E a guarda nosso e o seu Ser infeliz por amar você Eu vivo pra você Roberto Se eu canto é pra você Pra você Três dos anjos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Mas se eu venha a usar te envolver Pegar seu novo sorriso seu Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Obrigada! Tenho muito mais sucesso! Para todas as mulheres que estão sofrendo por amor Cantem comigo, eu quero ver vocês assim, vai Vai se entregar pra mim Quero ver Como a primeira vez Vai delirar-te a mão Sentir o meu calor Vai me pertencer Clash, voz! Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando o vento louco Quero ser o amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você corre em perigo Toma fim do seu segredo E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue! Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Todas as mulheres solteiras cantando por mim Vamos tomar Tá longe do chão Tá longe do chão Nas asas do sonho Vai! Vai delirar-te a mão Sentir o meu calor Vai! Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Cante a mão do vento louco Quero ser o amor bandido Mulheres solteiras cantando por mim Minha alma, minha gente Coração! Coração independente Por você corre em perigo Toma fim do seu segredo E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Por favor Uma nova paixão Diz pra mim Todas as mulheres solteiras Comigo assim, vai! Tá longe do chão Sei! Nas asas do sonho O rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Que apalguei meu corpo A minha eterna paixão Tá longe do chão Tirei os seus pés Nas asas do sonho O rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entrega pra mim Que apalguei meu corpo A minha eterna paixão Minha eterna paixão Minha eterna paixão Olha o mal de Alayre Giovanni Cedez O número um de Floresta Gravando tudo Pra se apaixonar Para pra pensar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei A escancarado Vai negar A profanação Que você tá Com sintomas De que paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai Perder no chão Vai com a soma Vai com a soma Vai com a soma E aí já era A hora de se entregar Lá fora não espera Só deixa o tempo passar E fica com o coração A visão te avisa E o meu papo dos finais Vem tá querendo te amar É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai Perder no chão Vai ficando boba Vai ficando boba E aí já era A hora de se entregar Amor não espera Só deixa o tempo passar E fica com o coração E fica com o coração A visão te avisa E o meu papo dos finais Que tá querendo te amar E aí já era A hora de se entregar Amor não espera Só deixa o tempo passar E fica com o coração A visão te avisa E o meu papo dos finais Que tá querendo te amar E aí já era E o meu papo dos finais Já querendo Floresta 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 Te amar Não tem mais Chega mais Chega mais Vamos balançar o esqueleto da menina agora Vem já Ficaram cansadas Fui? Os fininhos cedês O moral de floresta Leu rio das meninas Arminiii! Aí tá certo Bora! Bora balançar agora Balançando, balançando Ei! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Sábado, o forró Três desejos começou a tocar E passou uma menina mais linda E eu, com a coragem, comecei a falar Sábado, o forró E passou uma menina mais linda E eu, com a coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, feliz, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Xanaralá, xanaralá Xanaralá, xanaralá Xanaralá, xanaralá Sábado, o forró Três desejos começou a tocar E passou uma menina mais linda E eu, com a coragem, comecei a falar Sábado, o forró Três desejos começou a tocar E passou uma menina mais linda E eu, com a coragem, comecei a falar Delícia, delícia, assim você me mata Vai, ai, se eu te pego Vai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu dinâmico, ai, seu dinâmico Delícia, delícia, assim você me mata Ai, seu dinâmico, ai, ai, seu dinâmico Três desejos! Daqui a pouquinho tem o Mano Valde É o cara Eduardo Ploide Julio C.D. chega aqui atrás do palco Vamos para mais uma, vamos para mais uma Mas quando eu começo a dançar Sai do céu Oh, 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 oh Balança! Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Estou sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamo de safado Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Chamo de ninguém, me chamo de safado Mas quando eu começo a dançar Prepara o florete que eu vou sair, vem! Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Ei gatinho, vem dançar na pesadinha Ei gatinho, vem dançar na pesadinha Ei gatinho, vem dançar na pesadinha Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou um namorador Eu chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Alô, Roberto Dix Elas ficam loucas, elas ficam loucas Ei gatinha vem dançar na pisadinha Ei gatinha vem dançar na pisadinha Ei gatinha vem dançar na pisadinha Alô, Roberto Dix Alô, Roberto Dix Alô, Roberto Dix E daí Eu quis levar e a tomar toda a sumpa sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Tira pra no chão, sai no chão Vai, 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 vai E daí Que você me deixou, mas o dia passou O mundo não parou, tô com medo Não penso pra queijar em muito tempo Chorei só do sábio, não deu sofrer Não penso pra milhares pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Alô, Roberto Dix E daí Que que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Tira pra no chão, não deu sofrer Se eu quiser barra e a tomar toda a sumpa sai pra namorar Que que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Tira pra no chão, não deu sofrer 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 E dai Que você me deixou, mas o dia passou O mundo não parou tô com medo Confesso pra queijar em gente Getting chori subsamo and sábio, não deu sofrer Tira pra no chão, não deu sofrer Aparce vai que, se ainda não me querem, então sai E daí, se eu quiser pra ria, toma toda a zumbar, sai pra lá E foi você quem falou que a paixão acabou Se eu quiser pra ria, toma toda a zumbar, sai pra lá E foi você quem falou que a paixão acabou E daí? Se eu quiser varrear, tomar todas as zumbas, sair pra namorar O que que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não senti ninguém Se eu quiser varrear, tomar todas as zumbas, sair pra namorar O que que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não senti ninguém E daí? Eu sou ferido, feliz, tô sorrindo, ador Do jeito que eu sempre quis Sai do chão, sai, 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 sai do chão Depois de muito tempo acorretado Me batei uma vontade, luta de me divertir Saí reencontrar menos amigos Passei a tomar no chute, relaxar, me distrair Curtir a minha liberdade Agora tô solteiro, resolvi pensar em mim Eu tava mesmo com saudade Da minha dor, assim se deram, mas eu tô feliz Eu tô de boa, eu tô de jeito que eu sempre quis Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, ador Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, ador Do jeito que eu sempre quis Bora papai, vai! Abraça a galera do grupo, que é uma organização Amigo, joga aí o mundo, o lugar Vamos lá, vai! Depois de muito tempo acorretado Me batei uma vontade, luta de me divertir Saí reencontrar menos amigos Passei a tomar no chute, relaxar, me distrair Curtir a minha liberdade Agora tô solteiro, resolvi pensar em mim Saudade Tentando mais eu tô feliz Eu tô de boa, eu tô do jeito que eu sempre quis Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, ador Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Tentando mais eu tô do jeito que eu sempre quis Raul, Rafael, Raquel Aí na Carol, Patrícia e Matheus Um abraço Deixem minhas coisas Daqui a pouco eu vou gostar Pena que durou pouco tempo Olha a questão assim Essa mulher começa a saudar o redão Isso me irrita, isso me irrita Caiu da natalha do que dor na vida Olha a questão assim Essa mulher começa a saudar o redão Isso me irrita, isso me irrita Caiu da natalha do que dor na vida Você é a dor Na casa das primas, na casa das primas Um esquivão e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado e outra do riva Na casa das primas, na casa das primas Se gostar, não vai me assinar Eu não moro na casa das primas Não vai me assinar Léo e Léo Três desejos Essa mulher começa a salver o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na canta e eu tô vindo na vida Essa mulher começa a salver o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na canta e eu tô vindo na vida Agora, o seu turmo Na casa da cima O uísque do pão e a mulher durmida Na casa da cima Uma do lado e a outra burrita Na casa da cima Se engasar na minha sina Eu vou morar na casa da cima Hoje eu durmo Na casa da cima O uísque do pão e a outra burrita Na casa da cima Uma do lado e a outra burrita Na casa da cima Na casa da cima Se casar não é minha cena, eu vou morar na casa das finas Quero ver Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, torçaram pra me ver Tô dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre aquela pessoa especial Fica na balada, sabe o seu potencial Mas tô linda, isso é um perigo Agora que eu fique legal Tô morrendo de vontade de agarrar Tinha na mesa, eu sou patal As prajeitas em verdade, ninguém pode saber Saber! O jeito é O jeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê Agora a flora é Agora a flora é essa Tô bem na parada, chego na balada Estou para o que vai acontecer, tudo tá do certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre aquela pessoa especial Fica na tela Saber ser potencial Me mexe comigo, isso é um perigo Agora é meu que me enganar Vamos embora de te agarrar É pra não se suportar Mas pra gente se encontrar em você Você e mais um milho, valeu O jeito é O jeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê O jeito é Dar uma fugida com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê O jeito é O jeito é Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê O jeito é Dar uma fugida com você O jeito é Saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê O nome dele é Hugo Manassés O nome dele é Hugo Manassés O nome dele é Hugo Manassés Olhei, passei, flagrei E vi o que não queria ver A tremendeira me tomou Quase que na hora encontrei Quem é o cara que chegou De um dia com você na balada Vem que você me avisou Pra eu dar o valor do que eu te encasar Quero ouvir Tô nervoso Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Tô nervoso Tô nervoso Estou passando Tô passando Ai, 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 ai Vai! Vai pra tomar no litro agora, viu? Não é negócio de copo não Quem tiver com copo agora é a hora Quero ouvir os conversos e a paixão assim, ó Vai! Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar É a hora! Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Quero ouvir as mulheres apaixonadas, senhor, vai! Vai! Se alguém Mostrando o seu retrato, isso é conversa Da sua vida, quer saber? Não me interessa Eu te assinco Loco, Rosi! Loco de você Adoro essa paixão, vai no seu braço, vai! Segue a sua estrada Quero ouvir as mulheres apaixonadas, você quer ouvir as mulheres apaixonadas, você quer ouvir as mulheres apaixonadas, você quer ouvir o amor, né? Deve ser alguém querido, só brincar contigo Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu, na verdade hoje é primeiro Segue a sua estrada, eu já te esqueci Quando o amor se acaba, coração sabe o caminho pra seguir Um caso parecido, deve ser alguém querido, só brincar contigo Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu, na verdade hoje é primeiro de abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu, na verdade hoje é primeiro de abril O motorista dançarino tá aqui em cima do palco Galinha do céu Mais um Mais um Salve pra cá no bumbinho Para as mulheres descompromissadas Bora Quero ver assim, vai Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor É verdade E você é minha namorada Dá uma olhada pra galera Sempre E agora E agora E o que aconteceu Quem não liga mais pra mim O que é? O que isso foi Pra você nascer assim Hoje 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 Eu não vou se te machuquei Coração vai com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo demais Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você é minha namorada Vai se eu cheirar Vai se eu cheirar Sempre Eu não vou se te machuquei Eu não vou se te machuquei Vai Coração vai com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade E aí Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Tô nessa loucura Eu te amo de verdade 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 Toda vez que eu penso nela, o coração derrama Ação marca mais um aí na comanda E por favor, sirva aqui na... Eu quero ouvir as mulheres... É por isso! É por isso! É do demais pro seu coração Tem gostado dentro solito Camilagem! É do demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enxergar Eu quero saber se acaso eu chorar Tente me entender Sem o seu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, o coração desanda Ação marca mais um aí na comanda E por favor, sirva aqui na minha mente Vai! É por isso! É do demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É do demais pro seu coração Em cada hora eu sinto o meu peito Não degustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É do demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado Embriagado de paixão É do demais pro seu coração É do demais pro seu coração Não me deixe eu Eu Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que eu tenho meu coração Baixa, baixa, baixa Não tenho culpa Vai! De ti Desse jeito Ai! Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não Só a sua operação É! É amor 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 É amor 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 Só faz solter assim Não me deixe Vai! Vai! Assim! Vai lançando Alguém Segue! Ei! Ei! Eu tô fazendo o que ele é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que eu tenho meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Vai! 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 Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não Vai! 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 É amor É amor É amor 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 É amor 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 Não me deixe Vai! No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Com meus pensamentos Foram onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passado e me quer voar Eu bem queria voar aqui Eu bem queria não te levar aqui Mas o destino veio me contrariar E o olhar de minha mãe E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha pessoa Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé Sentado dos meus pais Na pequena cidade Ela jamais saiu Peço, por favor, meu filho Vá com Deus Seja seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passado e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha pessoa E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha pessoa Eu deixei chorando a minha mãe na porta 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 Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar, mas Eu sei, já não, já não, já sou pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever algumas flores Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Vem assim, vai! Então caça comigo numa noite que no ar Ou na manhã de um domingo a ver o mar De o quê? Caça comigo na igreja e no papel Vestido branco, futeiro, ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrindo Na dor, sofrimento e dividido E juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade e em todo Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Com o meu amor Então caça comigo numa noite que no ar Ou na manhã de um domingo a ver o mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Galera, carnaval, carnaval, velho da penha Abraça os largados Diga sim pra mim E eu não escuta O meu coração Eu não podia imaginar Alô, Dari Toda sua parte A vida é assim Fiquei comendo Mulheres Sodeiras comigo Mais hoje Minha cara é metade O meu amor O travação limite Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha cara é gêmea, é você Sempre é seu querido Me amado Eu não sou você O seu que escuta O meu amor O seu meu amor Eu não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tava assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu Te amo de Minha cara é metade É você Meu amor O travação limite Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha mãe sempre é você Cadê o meu amor Júlio Cédeas Que na cor, doutor Eu pago meu jogo Tá bem Também tá por aqui Mas hoje eu Te amo de Minha cara é gêmea, é você Minha cara é metade Minha cara é metade É você Meu amor O travação Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha imagina é você Porque eu te amo Meu amor mais Cabe, Ludo! Paulinho! Bora! Vamos cantar, servei! Tudo que eu quero é você de volta Eu amo você Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz ver Eu, eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me bate e me faz Tudo que eu quero Tô te esperando me bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando me bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz ver Eu, eu não, eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me bate e me faz Tudo que eu quero Tô te esperando me bater na minha porta Eu amo você Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando me bater na minha porta Eu amo você, sem ser de querer Minha vida tem sentido, é gentil, é você Uau! Boa! O tempo passa e a gente Vê as coisas de um jeito diferente Que prazer estar aqui É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra dançar Quero correr de ciúmes Me sentir apaixonado Avistando guardanatos Caprichando nas palavras Todas as mulheres dizendo que me ama Que ela tem, vai Pra dizer Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato E o tempo passa e o dia-a-dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vão quebram-se Vou quebrar as vidas Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Na voltura de um retrato Estão lindas Meu grande amor Meus momentos vão passando Meus momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato O nome dela é Paulineia Léo e Lelo E o Forró Três Desejos Sinto falta de você Te beijar, te abraçar, te amar Te sentir por inteiro E os meus lábios fechando os seus lábios Vem fazendo sentir a paixão Que quebrou em milhões de pedaços Destruiu, matou o coração E agora o que vou fazer? Minha vida! Minha vida já não é mais vida Não consigo te esquecer Sem você fica tudo errado Eu queria te ter do meu lado Mas o seu amor Não é tão verdadeiro Que eu me vai Entreguei a você De corpo, alma e coração E agora só essa solidão Amor, o que é que eu faço? Sem os teus carinhos Sem os teus carinhos Eu não consigo mais viver Coração tá sufocado Sem você E agora o que vou fazer? Minha vida já não é mais vida Minha vida já não é mais vida Não consigo te esquecer Sem você fica tudo errado Eu queria te ter do meu lado Mas o seu amor Não é tão verdadeiro Me entreguei a você De corpo, alma e coração E agora só essa solidão Amor, o que é que eu faço? Sem os teus carinhos Eu não consigo mais viver Coração tá sufocado Sem você Sem você Não me entreguei a você De corpo, alma e coração E agora só essa solidão Amor, o que é que eu faço? Sem os teus carinhos Eu não consigo mais viver Coração tá sufocado Sem você Coração tá sufocado Sem você Coração tá sufocado Sem você Um abraço Um abraço à turma da Resenha Lá do Belém do São Francisco Um abraço Bora Alô, carinho Essa é sua Chega de sofrer Eu não quero mais me enganar Vou me acreditar Que quer me cagar Eu nunca sei Eu não percebo Tanta uma cidade Em seu olhar Nunca imaginei E você Tô tão cruel assim Não vou mais chorar Agora vou tentar te esquecer Só quero que o que ele dá E um dia você vai se arrepender Toma cuidado Pra não machucar Meu coração Que só sabe te amar Toma cuidado Porque o mundo Dá volta E um dia você Vai chorar Toma cuidado Porque a vida é assim Você está longe São bando de mim Toma cuidado Porque a hora É a dor E pra você É o fim Não vou mais chorar Agora vou tentar te esquecer Só quero que o que ele dá E um dia você E um dia você vai se arrepender Toma cuidado Pra não machucar Meu coração Que só sabe te amar Toma cuidado Porque o mundo Dá volta E um dia você Vai chorar Toma cuidado Porque a vida é assim Você está longe São bando de mim Toma cuidado Porque o olho Porque o olho Por olho E pra você É o fim Toma cuidado Porque a vida é assim Você está longe São bando de mim Toma cuidado Porque o olho Por olho E pra você É o fim Ninguém consegue parar O pensamento Veio mesmo no vento Sem freio no breque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola! E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Parece um leg E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor Que de vez em quando Rola! Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Alucoração Interrogação Como é que se esquece, eu? E é por isso, amor Que de vez em quando Rola! E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Léo e Ledo Info, ó Três desejos E é por isso, amor E é por isso, amor Há no coração, interrogação, como é que se esquece? E é por isso, amor, que te beijo em tudo E é por isso, amor, que te beijo em tudo Rola um flashback E é por isso, amor, que te beijo em tudo Rola um flashback A partir de agora, meu parceiro do Val Uhul! Tchau!